Música Bom dia, seu Manuel. E essa chuva? E essa chuva? A chuva tá boa, né? A chuva não pode reclamar, né? Não pode reclamar, só que atrapalhou nós, né? Atrapalhou um pouquinho o mutirão, né? Atrapalhou. Diz que vai adiar pra semana que vem, sábado. Sábado. A chuva vai poder vir. Eu posso, lógico. Se eu não pudesse, eu dava um jeito. Ah, capoca. Não, as coisas importantes nós temos que filmar, não pode, não. Chico, vamos entrar ali. Vamos. Então, já que não deu certo o mutirão, nós viemos assuntar, conversar um pouquinho, improvisar um pouquinho. Vamos chegar ali, então. Vamos? Olha que gostoso, uma hortinha na frente da casa, né? Olha isso que eu falei, Chico. Não é uma belezinha, é isso? O rapaz plantou isso aí, planta o rapaz, a horinha tá aí, tá esteja aqui, planta. Ai, que beleza, rapaz. Pois é, se eu morasse na cidade, eu ia fazer assim também. O meu jardim ia ser de comer. Eu também falo isso aí, ó. Mas aqui, cara, não tem. Não tem espaço? Não, tem espaço, mas lá no fundo. Aqui não. Com licença. Ah, mas eu já vi que lá no seu fundo você é mortinha lá. Lá tem, rá. Amanhã então, deixa, tomando na roça, né? E ela gosta, então? Ela gosta. Ah, e ela que cuida? Ela que cuida, eu mesmo. Como é que é o nome da sua esposa? Mari Elisa. Mari Elisa. É, onde está ali? Essa charretinha que o senhor ia amanhã lá? É, eu ia dar uma ajeitada, né, pai? Entra aqui, Chico, entra aqui. Ô, 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 o seu Mané? Oi? Avisa a dona Maria Elisa, vê se ela deixa ser filmada, às vezes ela não gosta. Até que ele vai ser bicho do mato e eu corro. Não, mas avisa a ela pra não dar susto. Olha, o Chico vem aí filmar. Bom dia, dona Maria Elisa. Bom dia. Como vai, senhora? Tudo bem, dona senhora. Vai acender a luz dele. Entra aí, Rodrigo, aqui. Mas é bom, né, Chico? Nossa, sala grande do senhor, né? Geralmente o pessoal da roça gosta de salinha pequena, né? E aqui é o Rodrigo, senta aí. Posso sentar nessa cadeira aqui? Pode sentar. Aqui eu já fico pertinho do senhor. E aí, quando que o senhor mudou aqui para a cidade, seu Mané? Quanto tempo? Quanto tempo, três anos e setembro. Três anos. E por que vocês mudaram para a cidade? Ah, porque lá na roça é muito deserto, né? É deserto? Eu ficava lá sozinha e eu não parava lá. Acho que ele já contou isso para mim. Quem ficava lá era eu. Então a senhora queria ficar aqui na cidade que tem mais amigos, tem mais gente para... Tem os filhos também. Tem os filhos, é verdade. Tá bom. E qualquer coisa aqui também, né? Por doença é fácil, né, Rodrigo? Porque se precisar de um médico, o filho já está perto já. Tá certo. A gente lá na roça é mais difícil. Agora não. Tem carro antes mesmo. Não tinha carro, Rodrigo. Era no longo do cavalo mesmo, né? Mas o senhor, faz três anos que veio para cá, a sua vida mudou o quê? Ah, mudou o quê? Aqui tem... Ah, mudou por causa do conforto, né? Mas lá na roça, para mim, eu gostava mais. Certo. Ela não gosta, beleza. Não gosta não. Não, né? Mas é bom fazer a vontade da mulher, né? Mas eu perguntei o que mudou o seguinte, porque o senhor sai para a rua sempre, né? Não gosto muito de rua, não. Não? Aí não é acostumado, né, Rodrigo? O senhor não gosta de rua? Não. Mas o senhor não gosta de negociar? Como que o senhor faz para negociar? Aqui eu não mexo mais com o negócio, né? Ah, o senhor parou de mexer? Parei. Ah, tá. Aí às vezes eu vou, quando tem uma construção, eu vou lá ver o caboclo trabalhar, mas eu não gosto de trabalhar o serviço dele, sabe? Sei. Eu gosto de chegar, se ele parou para me hospedar eu já, eu falo aqui, vamos embora. Tem que trabalhar, não falando, brincando, né? Mas o senhor falou que no mutirão, por exemplo, o senhor não estava ajudando por causa da sua perna. É. Mas então o senhor estaria ajudando se tivesse com a perna boa? Ah, estava, se eu tivesse. Não, se eu tivesse o bom da perna eu estava ajudando. Mas é porque é filho seu ou é porque outros trabalhos o senhor faz também? Eu não faço mais trabalho. Não, é só porque era filho seu então? É. E estava juntando a turma toda? É. Então agora o senhor fica só em casa, conversando? É, mas o Chico eu gosto mais da roça lá. Sim. Deu um dia ou dois, porque eu me orei e vou para a roça. Chico lá. Aí só passa o dia lá? Passa o dia lá, fazendo hora lá. Mas conversando com os passarinhos, com os boias? É, com os boias. O senhor Manoel, ontem a gente começou a conversar, o senhor falou que o senhor gosta de ensinar cachorro, né? Eu ensinava, gostava. Pois é. O Chico gostou. Eu gostei muito daquela história. Eu não sei se é pedir demais para o senhor. O senhor não contaria de novo? Como é que foi aquela história? Ah, eu estava contando para ele do cachorro nosso que ajudava a levar o gado. Quando eu vendia o cachorro da levada. Como é que chama o cachorro? Chamava Buggy. Buggy. Era dois. Tinha um que morreu e ficou o outro. Aí se chamava Buggy. E o cachorro tinha raça, não? Era policial. Ah, era policial. Que é tipo pastor alemão, né? Que chama? É bom, rapaz. E o cachorro é bom, rapaz. Nossa, mas eu nunca vi. Esse cachorro era bom. E ele é bom para lidar com gado? Era. Nossa. Esse cachorro estava bom. O que você vê? Ele lhe dava a levar. Isso que eu estava contando ontem. O rapaz que eu vendia a vaca para ele, ele não via? Uhum. E ele falou assim, o Mané, vamos lá levar. Era cinco horas. Eu ainda ia tirar leite. Falei para ele assim, ó. Eu não vou não. Não importa. Ele falou, mas como é que eu faço? Eu não levo. E é o filho do homem que eu vendia, né? Ele falou assim, ó. O papai falou que se ele lhe dava a levar. Falei, junto. Eu vou mandar o cachorro. Ele falou, ah, parece bobo, rapaz. Acabar o cachorro vai ajudar a levar. O cachorro não... O cachorro não... O cachorro não... O cachorro já não... Não foi com a cara dele. Não foi com a cara dele. Eu falei, então, você vai. Ele vai. Se eu mandar, ele vai. Ele falou, ah, que vai, Mané. É capaz. O cachorro... Não existe cachorro que vai com outro estranho. Falei, esse existe. Se eu mandar, ele vai. Falei para o cachorro, bug. Falei, vai ajudar ele. O cachorro roiou de mim. Já abaixou a cabeça. Parece que não machucou de acordo. Não. Vai lá dar uma mordida no pé dando via. Ele falou, ah, mordeu. E o rapaz falando, ah, aí ó. Já largou. Falei, não. Ele vai. Pode ir para o cachorro que ele vai. Puxou o cavalo que ele vai. Puxou o cavalo que ele já ficou... Estirada, né? Aí ele falou para mim assim, aí ó, não vai. Falei, manda agora que ele vai. Aí eu falei, vai ajudar ele, rapaz. Se não ajudar, você vai entrar no couro. Vou te bater. E peguei na orelha dele. Ele deu um coxado de nore. Ele tinha medo de coxar orelha. Se coxar o seu orelha dele, ele trabalhava. E eu mando para ensinar, né? Aí ele viu o cachorro já saiu e falei, pai, quantas vezes você mandar agora? Ele pega. Ele mandava, pega. E pá, pegava. Manda, largava. Foi embora. Quatro quilômetros. O cachorro chegou lá na casa dele e falou assim, ah, o Maneu vai ficar sem esse cachorro. Eu vou tomar esse cachorro dele. Cachorro bom desse, para mim, ele mexeu com gado, né? Falei, para mim vai ser um companheirão. Eu vou tratar dele, agradar ele, que ele fica aqui em casa. Ah, fica assim. Soltou a anovia no currado dele lá e o cachorro puxou para casa. Demorou um a um, vinte e poucos minutos, nem quarenta minutos, o carro chegou na casa. Já chegou. Chegou cansado. Aí depois ficou. Aí o meu cunhado também, um dia pegou uma anovia lá, uma bezerra, e falou assim, olha, manda, vamos lá ajudar, levar. Eu falei, não, não posso não. Manda o cachorro. Ele falando assim, então manda. Manda o cachorro que ele vai. Mandou, ele foi levar. Olha só. É a banha. Chegando, Edinho, hein? Tá. Eu queria perguntar para o senhor, como que o senhor faz para ensinar um cachorro desse? Tem que ter algum truque. Eu sei que o senhor deve ter um dom para lidar com isso, né? Mas não é difícil, não. Não é difícil, não. Sabe por quê? Mandar um bom dia para o Edinho, depois a gente continua. Bom dia, Edinho. Bom dia, Edinho. É a chuva? É a chuva. Nós já conversamos tudo, o mutirão vai ser sábado que vem, né? Aí não tem jeito, né? Já avisamos a turma. Tá tolando. É. Tá tolando. Tá tolando, né? Pesa, mãe. Deus do céu. Machuca. Machuca boi, né? Tá certo. É perigoso. Porque o pessoal tá tudo escrevendo para mim e falou, Chico, você tá filmando aí, eu tô ansioso para ver esse mutirão. E a previsão também até essa época que vem é de não ter chuva. Você viu? Eu vi, eu vi já. Eu tava vendo a internet. É, eu tava acompanhando a Pau hoje. E Pau hoje tava falando, é o dia que mais ia chover. Que eles acertaram dessa vez, né? Ontem eu vi na internet de noite 90% de chance de chuva. É. Tá bravo, tá bravo. Aí não tinha jeito. Mas tá certo, né? Já saí avisando todo mundo. Você avisou todo mundo já? Todo mundo, cancelando. Legal. Desde as 5 horas da manhã. Ah, é? É. Eu não quis ligar para você porque eu achei que ele deve estar ligando para todo mundo. Vou mandar uma mensagem, né? 5 horas da manhã. A primeira mensagem que você mandou para mim, eu já tava lá em Bozolto cancelando os lanches. Ah, os lanches e tudo, é. Cancelando tudo. E o almoço? Vocês tinham preparado? Já não? Tava mais ou menos, mas tem salvação mesmo. Ah, tem salvação. Não perde não. Tá bom então. Legal. Ah, ficou passado que vem. E eu venho, viu? Vem, né? Eu venho, com certeza. Então tá bom. Seu pai pensou que podia, eu não vim não, mas eu venho. A gente dá um jeito de vim. Ah, dá, né? Porque eu tava falando para ele, essas coisas eu dou muito valor. Isso mesmo. Porque assim, é a coisa da solidariedade, da amizade. Isso. Isso. Eu quero que o mundo saiba que ainda existe gente que trabalha nesse sistema. Não existe isso, né? É isso que é importante. É. Porque o pessoal fica unido, todo mundo unido, né? É isso que tá faltando no mundo hoje. Muito. Não é? Muito, muito. É isso aí. Se todo mundo ajudasse, um ajudasse o outro, né? O mundo seria muito melhor. Parasse de reclamar e falar mal dos outros. Isso. Vamos dar a mão e ver o que a gente pode fazer juntos. Vamos dar a mão. Vamos ajudar o outro pra você ver. Isso aí. Esquecer um pouco do dinheiro, né? Isso aí. Né? Do ter mais, né? Né? Mas pra mim é mais amizade. Mais amizade. Mais carinho, mais amor. É isso aí. Mais amigo. Mais falou, Edinho. Eu tô aproveitando pra conversar com o pai. É, por quê? Vamos conversar no réu da tarde agora. Hoje é dia de comigo que tá ganho. Pode crer. Não é? Você falou que tem umas fotos que quer mostrar aí? Tem. Tem sim. Eu tô conversando com o pai do cachorro. Isso. Depois você mostra. Isso. Eu mostro as fotos pra você. Legal. Tá bom? Quer receber a visita aí, seu mané? É um pingarinho. É da casa? É um pingarinho. Viu, seu mané? Viu? Eu tava querendo saber como que faz pra amansar um cachorro. Como é que é? Porque o senhor deve ter um dom, né? Porque o cachorro, o que faz é amansar. Tem que ir agradando ele, né? É. Agrada ele primeiro e depois... E como que agrada? Com comida? Com carinho? Com comida, então você dá um... É o que ele gosta, né? Aham. E a hora que ele é pra trabalhar, dá uma coxada na orelha dele. Que ele tá com preguiça. Não pode fazer. Ah, o senhor dá uma coxada na orelha? Não dá uma coxada na orelha dele. Aí ele sai que sai, ó. E ele não morde o senhor? Não. Não. Aí que ele fica bom. Aí que ele gosta. Aham. Aí que ele sai trabalhando bonito mesmo. Então deixa eu ver se eu entendi. Na hora que ele faz aquilo que o senhor quer, o senhor dá um agrado. Dá um agrado. É isso. Mas como que o senhor explica pra ele aquilo que o senhor quer que ele faça? Ah, mas é só de mandar ele fazer, né? Aham. Ele faz uma vez. Se ele fez errado, chama ele de volta. Vai cá. Ele vem, você dá um coxado na orelha errado. Vai lá. De novo. Na hora que fez certo, aí você vem e agrada a ele. Aí dá um agrado. Aí dá um agrado nele. Aí ele vai. E quando... Vai. Mas aí o bicho vai a ponto que ele aprende rapidinho. Aham. Você é um cachorro inteligente também, né? Sei. É cachorro que o senhor tá falando, ele tá prestando atenção no que tá falando. Mas isso depende da raça, não? É da raça. A raça. Se não for raça inteligente, não. Porque diz que tem uns vira-lata que são bem inteligentes também, né? Tem uns vira-lata que são inteligentes. Aham. Esses não. Esses não. Ah, mas era bom, rapaz. Eu gostava. Eu gostava. Esses na cachorro. Viu que trabalhando bonitinho, dá gosto, né? Dá gosto. E aqui o senhor não tem cachorro na cidade? Não tem. Não tem mais cachorro, não. Mas por quê? Porque não tem... Aqui não sei que é ruim, né? É. É difícil. É porque ele vai ficar preso aqui na cidade. Preso. Eu tenho dó. Você sabe que eu também tenho dó? Eu tenho dó, não gosto de deixar o cachorro preso. É. Mesmo dentro de uma casa é preso, né? É. Ah, é preso. O cachorro tem que ter liberdade. Tá certo. E eu não gosto, não. Quando eu vou mexer com o cachorro, gostava de tratar bem. Eu dividi o meu almoço, ô Chico. É difícil pra nós lá. Eu saia pra carregar, né? Amanhã levantava cedinho, ia fazer o almoço pra não bornar. O cachorro tava ali comigo. Chegava lá, eu comia mais um tanto e deixava o resto pra ele comer. E ele esperava ou ficava pedindo? Ficava esperando. Tem que estar lá do quietinho. Quietinho. Aí faltou. Bicho inteligente, né? É. E outra raça que é boa pra ensinar também, qual que é? Eu sempre gostei mais de ser policial, né? É. Outra raça eu não acertei, não. Não acertou? Não. Ah, com essa sobrevivência. Eu tinha um cachorro, esse cachorro meu, Chico. Ah. Se você vir trabalhar ajudando eu a tocar boi, você ficava bobo de ver. Pois é, queria ver mesmo. O cachorro ia só no boi que não queria trabalhar. Ah, é? Ele já sabia qual que era? E o boi tava amarrando lá e ia lá e dava uma pegadinha. O senhor contou uma outra história ontem, que era aquela assim que ele ficou correndo a cerca, como que foi? Da vaca cerqueira, como que é? A mamãe ia pra juntar vaca cedo, né? Ah. O filho me levantava cedinho. Então pra tirar ração falava, seu boi vai me juntar um gado. Ele ia na frente pra ficar pra trás. Aí chegava lá e dava uma limpeza no currar e mandava o cachorro. Juntar o gado. Mas pra tirar ração, né? O cachorro botava a cabeça no ar e sumia. Lá no pasto. Mas um pouquinho chegando com a vaca. Aí quando o Edinho, o Adilson, vinha ali com a vaca, que a vaca tá cheia e não vai correr, né? Ah, é? Prodica o morro dela. E vinha o barulho das vacas correndo e gritava pra ele, devagar. Pô. Ele ficava quietinho, vinha devagarinho. Aham. Aí ele ia. Mas correndo não ia não. Aí eu digo que fartou essa vaca. Eu falei, pô, fartou a joia. Ele falou assim, rapaz, ela é roceira. Ela tá em algum cerqueira, ela tá em algum lugar. Tava no pai do vizinho. E mandou o cachorro, o cachorro tava lá procurando, andando pra beira da divisa, né? Eu falei, ah, vou montar cavalo, vou lá, vou dar um cura aqui, o cachorro tá com preguiça, não tá trabalhando direito. Fui lá, cheguei, ele tava correndo de vidro. A vaca não tava no terreno. Tinha saído pro terreno do vizinho. Aí eu cheguei lá, ele veio, pensando que eu ia bater nele, né? Eu queria que eu não botei a vaca pra ele tá no terreno do vizinho. A vaca já levantou a cabeça, falei, ah, joia, falou o nome dela. Ele foi lá no meio do gado, tocou a vaca, a vaca voou na cerca, veio embora. Ele não largava da vaca, no meio de uns cinquenta cabeças, não largava. Aí deu uma voz pra esconder dele, não, tirou e veio embora. Mas ele sabia que era essa vaca? Sabia que era a vaca. Como que ele sabe de cinquenta vacas? Bicho inteligente, né? Sabia. Ele fez isso aí, há quantas vezes mandava e fazia. Dava gosto. Aqui dava gosto. Morava terra coelho, ô Chico, o dia inteiro, tocando boi de um lado e do outro. O boi saia do meu lado e não saia do lado dele. O lado dele não saia não. Aham. Ele tava ali, tava em fortidão. Ele morde o calcanhar da vaca? Morde. Morde. E o boi tem medo, né? Engraçado, né? O boi é tão maior que o cachorro, né? Ele fica com medo, né? Ele tem medo. Deixa eu morde. E a mordida do cachorro, ele doía, né? É. Mas eu sempre penso assim, se a vaca, o boi soubesse a força que ele tem, ele não tinha medo da gente. Não. Ah, não. Não é? De jeito nenhum. Eles ganham da gente. Ganham. Mas é porque a gente é mais esperto, né? É. Esse cachorro deu gosto. Eu e o cachorro bom? É. Tá bom, meu. Aí, foi de morrer e acabou. Então, Samanael, se eu lembrar de alguma história a mais... Eu digo que o senhor lembrar eu te falo. Tá bom, aí a gente grava. Por enquanto, muito obrigado. De nada. A sorte. Mas teve um circo de tourada aqui, até da igreja ali. Um circo bom, bem equipado. E... Tô olhando um tanto de boi, uns boi bons, rapaz. Põe inventário lá, Chico. De pôr uma meia da amargura no meio do circo. O que que é meia da amargura? Meia da amargura. Eles fazem uma mesa, põe frango, põe bebida, e chamam os pião-nada, que nunca mexeu com boi, né? Aquele que pula na cerca paga a despesa. Ah... Já viu? Não, não, não. É boa essa história. É, é aí. E o boi tá solto lá dentro? Não, e a hora que você tá lá comendo, bebendo, frango assado, tal, eles vão lá no breto e soltam um boi lá. Um boi bravo. Um bravo. O boi vem e arrebenta com tudo, né? Mas então o primeiro que pula lá fora paga... Não, os que pular, se ficar só um aqui que ficou, não paga. Os outros tem que pagar. Tá, então todo mundo que pulou paga. Tem que pagar. A despesa. Enfim, entrou, entrou um, entrou outro, outro. Aí a minha família falou, ah, eu vou entrar. Mas peraí, entra um de cada vez? Não, todo mundo. Todo mundo junto. Tá assim, fora da mesa. Tá. E solta o boi lá. O boi vem e o que você acha que vai fazer? Ele bativa com tudo. Jogou e eu liguei lá no meio e um pula na seco, outro pula na seco. E eu não pulo. E eu tava até comendo pedra de frango. Quando o toureiro deu bobeira lá, eles tinham deixado lá fora, não foi toureiro não, deixaram lá no meio da arena uma capa. Ah, quando eu, eu já entrei e corriu lá na capa e falei, ah, essa é a minha salvaguarda. Peguei e fiquei, quando ele solta o boi, ah, rapaz, um boi bravo, um boi perigoso, pegou e falou pra gente, fala assim, eu falei, ah, não, não pulo. Na seco eu não pulo. E eu catei com a capa e juntei o boi, o boi vinha e entrava e jogava pra cá. E o boi virava e jogava pra cá e jogava pra lá. E o toureiro falou assim, uai, o homem é bom de capa. O boi afrouxou, Chico. E eu não afrouxei. Não afrouxei, eu saí bem cansado de tanto boi. O boi não dá trégua não, era uma investida do outro. E a primeira coisa que eu fiz com o boi, que ele entrou muito... Você vê, tem um segredo, Chico. O boi quando vem pegar o caboclo, se estiver com pano, ele vem pegando árbitro. É um perigo. Aí você baixa a cabeça dele. Sabe como é que é baixa a cabeça do boi? Você arrasta a capa no chão. Aí vem pegando o chão e nunca mais ele levanta a cabeça. Ele arrastou a capa no chão e tem aquela hora que você está ali mexendo e não levanta a cabeça de pegar árbitro mais. Se pegar árbitro é perigoso, né? Como é que você aprendeu a fazer isso aí, senhor? Tudo. Observando? Observando. E peguei e fiquei lá, mas o boi pulou. Pegou até afrouxar. E eu também fiquei que saí de lá cansado. Ficou só eu. Então o senhor foi o único que não pagou. O único que não pagou. Aquilo é a festa. E uma pateia boa tinha umas... Ah, devia ter umas duzentos, trezentos pessoas. E ali tudo praudindo. Ah, Mané, você vai te pegar. Não pega. Eu falo, não pega. Mas não tirar os olhos do boi, né? Seu Mané, conta pras pessoas que vão assistir esse vídeo, o que que é um circo de tourada? Porque circo pra mim é um que tem palhaço, acrobacia, não sei o quê. E daí... Isso aí o circo de tourada hoje não existe mais. Parou. Acho que foi também proibido. É tipo de rodeio. Ah, é tipo de rodeio. É tipo de rodeio. E essa plateia, ela fica em cima de uma arquibancada? É, fica. Tem a arquibancada. E é redondo? É redondo. É redondo. Então fica aqui a pratele pra aplaudir, né? Uhum. E entra o lerdo lá pra fazer o show lá pra ele. Pra fazer o show. Mas então, aí botava um touro bravo e o toureiro tinha que fazer o quê? Ele tinha que fazer tudo pro boi não pegar ele. Ah. Mas podia usar capa, sem capa? Podia usar capa, sem capa. O jeito que quisesse. O jeito que quisesse. É defender, né? Defender. Porque o boi entra e entra acabando com tudo, né? Mas então, ali naquele espacinho assim, o touro corre mais que uma pessoa? Não corre. Mas você não precisa correr? Ah, não? Não. Não corre que ele te pega. Você tem que ficar parado. Ah. Aí ele dá aquela passada, pegou, você joga a capa nele, ele passa, sabe? Sei. E acabou de passar, ele vira de dois e junta você de novo. Ele torna da capa pra ele. Tira pra cá, na capa. Tira pra cá, na capa. Você tem que trabalhar ali em pé. Tem que ter a capa, então? Tem que ter a capa. Não, eu já era meio sem vergonha. Tinha tempo que eu jogava a capa e chegava no chapéu. Ah, no chapéu? Só no chapéu. Boinha no chapéu. Não, mas o senhor percebia que aquele boi não era tão bravo. Era. Era um dos mais valentes, que eles queriam fazer graça, né? Mas aqui até me dava risada. Teve um cara de pós-valto que falou assim, Mané, quando eu entrei, que você entrou, eu falei assim, ah, Mané está morto. E hoje eu pulei na cerca logo. E quando você não caiu e não saiu, eu fiquei admirado. Eu falei, ah, mas a gente está acostumado, né? Toda a vida mexeu nessa vida. Mexeu com boi na vaca, vaca brava, boidinha. Eu e bom pra isso também, igualzinho eu. Ele pega o boi no meio do pato, eu não peguei não. E no boné tira o boi. Tira pra cá, tira pra lá. E o boi não pega. E vocês ganhavam dinheiro com isso? Não ganhava nada. Só brincadeirada. Não ganhava nada? O que ganhava era o dono do circo, né? Ah, é? O dono, que juntava com a plateia boa, pagava pra entrar, né? A plateia pagava pra entrar. Pra entrar. E eu depois fiquei tão conhecido no circo, que eu chegava lá e eles falavam assim, Mané, você vai entrar? Eu falei, vou. Já arrancava o boi pra pagar, é claro que vai pagar, né? Não, você não vai pagar não. Você é companheiro nosso. Não, 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 não. Não, não, não. E deixava. E aí a gente tinha. E nesse circo de tourada, só tinha isso ou tinha outra coisa? Tinha música, tinha alguma coisa? Tinha alguém com um palhaço que trabalhava também. Ah, o palhaço? O palhaço também brincava de tourear, não? Brincava. Também era toureiro? Era toureiro também. Aham. Ele enchia o Chico dentro de um colchão de palha e tudo. Ficava aquele homem grandão, né? Ah. E punha lá no meio do circo. Ah, o boi vem e partiu o farro com ele. Chorava o Chico e jogava ele longe. Nossa. Mas caí no machuca, né? Porque dentro do colchão. É, se não batesse a cabeça, né? Não batesse a cabeça, é. Era divertido. Mas acabou que precisa ser corajoso pra lidar com isso, hein? Já precisa ser. E eu fiz também, o Chico. Eu fiz um... A gente é banheiro. Só fiquei pensando, o dia que eu caí de um boi, nunca mais monto. Não tava em boi, aguentava pulo. E eu fui num circo também lá na roça e sortaram três, eu tava cansado, Chico. Dois boi eu muntei, aguentei pulando. O terceiro boi, a hora que ele for soltar, eu falei, não soltar não, que me deu cãibra na perna. Tanto a gente esforçar, né? Uhum. E sortaram, o boi me jogou lá no meio da arena. E uma, quando jogou, aquele outro. Com a perna dura de cãibra, eu pulei na cerca. Falei, agora nunca mais. E nunca mais mesmo. E nunca mais mesmo? Não, não. Caiu uma vez, pronto. Ah, se eu tenho pneu, então. Eu nunca mais, falei, não. Caiu uma vez, eu... Põe, arriscaram. É. E os caras levavam aqui, estourão, Chico. Esses toros de fazenda, né? Com cupim. E... Ah, eu gostava. Ah, olha isso. O cupim é bom pra segurar, não? Não, vai. Não deixa cair pra frente, né? Ah, pelo menos um lado você não vai, né? Não vai. É mesmo. E o bicho é esperto, o bicho é esperto. Mas então, então tinha dois jeitos. Um era ficar, o toureiro ficava no chão, toureando. E o outro pra montar. O outro é pra montar. É. Ah. Todos os dois eu fui cantar. Todos os dois eu ia. Sim, ah, eu gostava. Mas olha, eu fico bobo, porque vocês não ganhavam nada, né? Porque assim, hoje, os caras que montam, né? Eles ganham. Eles ganham muito dinheiro, né? Mas a gente é, daqui Cipro da Rosa, não esquentava a cabeça, né? Não esquentava. Esquentava a cabeça de brincar. Queria divertir. Divertir, ué. É. Mas é a mesma coisa de jogador de futebol, porque antigamente... Não ganhava, né? Não ganhava. Hoje ganha, né? Hoje, nossa, acho que eles têm os maiores salários do mundo, né? Tem. Acho que não tem ninguém que tem salário maior que jogador de futebol, né? Não, não tem, não. Isso aqui é divertido a gente, né? A gente faz caralho. Aí o senhor começou a brincar com isso de pequeno, não? Como que foi? Não, já depois de casado. Foi depois de casado? É. E eu gostava. Brincava de brincar e não tinha nada o que fazer. Chegava... Como não tinha nada o que fazer? Peraí. De tarde tinha, né? Você teve quantos filhos? Então era de noite, à noite. Ah, é? Era noite, não era de dia, não. Ah, de noite? Era de noite. Eu conversava às 9 horas da noite e até meia-noite. Ah, daí o senhor ia no circo que estava tendo? É. Eu ia lá pra... Devia a turma montar, né? Aí eu chegava e dizia, Vem cá. Vem cá. Não, não vou mexer com isso não. Você já tinha mais de 20 anos, então? Ah, tinha. Eu já tinha uns 30 anos por aí. 30 anos? É. E foi se meter a brincar com boi? Ah, pra mim era facinho. É? Mas porque o senhor já lidava, né? Já. Com vaca, então... Toda a vida mexia com gado bravo. Com gado bravo? Ah, já mexia. Ah, então o senhor já sabia alguma coisa. Eu já tinha uma noção, né? É, alguma coisa. Se não tinha noção, morre, Chico. Sim. Porque o bicho não perdeu a gente, não. Aham. O bicho pega e pega pra matar mesmo. Claro, claro. Eu não tava amansar cavalo, Chico. Os caras tinham cavalo pra amansar. Hoje eu não posso mais, velho. O cavalo pra amansar aí... E eu tinha pouco cavalo, porque a gente é pobre, né? A gente ia ficar judiado no cavalo. Aham, mané. Quer descansar com seus cavalos? Leva um cavalo que tá aí redomão pra você amansar. Ah, manda pra cá. Isso aí, amansar, tirar o defeito. Redomão, explica pras pessoas o que que é. Os redomão, eles dão na mão dos outros, pião, pra amansar aí e não amansar direito. Aí ficava a cumbarda, né? Então vai redomar, né? Aí vou redomar. É. Aí dava. Aí eu pegava e rejeitava. Aham. E tinha uma coisa. A gente é burro. E eu pegava, Chico. Não tinha medo, não. Alguma vez teve Semana Santa aqui. Eu tava numa aérea que pulava, mas pulava no fazendeiro aqui. E eu vim, chegou na hora de ir embora. A mulher, né, que antigamente não vinha de carro, não era de a pé. Daqui lá em casa. A mulher com as crianças. E a minha filha mais velhinha. Opa, eu tô cansado. Tava muito na garupa dessa aérea. A aérea não era de garupa, não. Pulava. Eu falei, muita aqui. Aí eu falei, coitado, não tinha noção, né? Falei, não. Você é muito e segura. Segura no meu corpo que você não cai. Ah, foi ela montar a aérea. Subiu num pulo com ela, comigo. Mas eu já esbarrei a aérea. Eu não deixei ela. Puxei o freio, né? Não deixei pro lado, não. Porque eu me derrubava, machucava, né? Aí quando tinha a mulher com as crianças, ela ficou brava. Se ela não ocorre, eu não tinha medo, não. Não tinha medo, né? É coragem, né? E facilitar também, né? Perigoso isso. Sra. Sra. Manoel, como que era a vida do senhor logo que o senhor casou? O que que o senhor fazia? O senhor ia mexer com o boi, né? Mexer com o negócio. Aham. Esse negócio... Ah, é que eu falei pra você lá do... Ah, o negócio! Lá do Espírito, né? Quer contar a história do negócio? Foi eu, rapaz. Eu tinha quatro boi, tinha seis. E eu queria vender quatro, porque eu queria comprar um pedaço de terra. E eu falei, ah... Tinha um cara lá nos Pinto Negreiros que mandou falar que queria. Mas naquele tempo era difícil, né? Não tinha telefone. Tinha que ir lá mesmo, né? Tinha que ir lá. Muntei a cavalo, gastasse cinco horas de cavalo. Nossa! Saí dali de casa, fui lá, cinco horas. Cheguei lá, pô... O cara veio... Ah, mano... Eu te dou quatro boi... Véio... A troca de quatro boi novos. Eu tinha quatro boi novos. Mas você já levou os boi, não? Não. Não levou? Não levou. Aí eu falei, vai lá ver. Quando ele falou que queria comprar, eu já mandei pra ele vir ver. Vim ver, gostou. É um desses boi que tá na foto. Boi vermelho. Aí... Eu fui. Cheguei lá e falei assim, ah... Te dou quatro boi... E um garrote... Te volto... Não sei que ponto que ele voltava pra mim. Eu tentei vender esses quatro boi aqui. Só achei de quatorze mil. Doze ou quatorze mil. Naquele tempo. Era contra, né? É cruzeiro, eu acho. Acho que já era cruzeiro. Era cruzeiro. Era cruzeiro. E não achei mais. E eu falei, ah... Eu vendeu bem. Já vou lá. Cheguei lá e troquei com o cara de quatro boi velho. Maior do que os meus. Mais velho, né? Boi trabalhado. E... O cara voltou no altivorto. Um garrote e voltou mais... Acho que dois contos. Vai pra você ver. Que negócio. Mas se eu... Antes, quando você contou essa história, você falou assim... Nossa! Agora já fiz o negócio. Já fiquei com o mico na mão. Vou ficar com quatro boi velho, né? O que que eu vou fazer com esses quatro... Fiquei pensando. O que que eu vou fazer com esses quatro boi velho? Aí chegou de noite, tava voltando na cadeia e falou... Esses boi velho grandão, magrão. Magrão? Não tinha pasto. Magrão quer dizer que não dá nem pra corte aí. Não! Tinha que engordar. Falei, ah... Meu Deus. Aí eu arrependi. Falei, eu pensei assim... Vindo tão longe... Tomei na cabeça. O que que eu vou fazer com isso? Aí o cara mandou... Falando assim... O que que é brincar com os garrotes? Garrote é... Acho que seis garrotes. Mas... O garrote é grande, né? Eu falei, troco. Depende da vorta. Aí eu fui lá e o cara falou... Não! Eu vorto, eu não vorto pouco. Porque eu vorto pra vocês... Brinquei, eu briguei um pouco e ele falou... Eu vorto cinco mil. Cinco conto. Falei, eu quero seis. Não! Eu vorto só cinco. Falei, bom... Eu já tinha pegado dois de vorta do outro, né? E eu falei... Não, ele já tá bom. Vamos ver. Foi os garrotes. Mas não combinei um não. Outro dia cedo eu peguei os bois pra vir embora. Quando eu peguei os bois... O rapaz falou assim... Olha... Ele vai fazer com você. Ele vai esperar... Lá no ar da serra... A hora que você for levando os bois... Vai trazer os bois de vorta. Ah, então tá bom. Canguei os bois de pressa... E vim tocando os bois, né? A cavalo. E vim tocando os quatro bois. Mas pensando... Ah, meu Deus... Lá no ar da serra... Se ele não fizer o vorta... Entrega por cinco. Tá muito bom. Já tá ganhando, né? Já tô ganhando. Tinha que ir lá no ar da serra... Ele tava lá... Ô, mano... Aí... Você não fez... Isso é duro o negócio. Eu falei... Não... Deixa eu levar lá pra minha terra lá... Vendo isso aqui bem. É boi bão. Não... Boi seu é bom, meu. É velho, mas é bom. Aí eu peguei e falei assim... Ele falou assim... Eu vou botar os seis mil. Vamos botar pra trás. Você não vai levar os bois lá pro Rio do Santo, não. Eu vou botar com eles. Eu falei... Pode botar. Vou botar com os quatro bois. Eu já posei... Olha, rapaz... Vou botar pra minha esposa. Saí ele de casa e fiquei uns três dias ou quatro dias pra lá. Só negociando. Aí eu voltei pra trás e posei na casa do cara pra trazer os garrotes no outro dia. Tocado. Lá dos pintos aqui. Peraí. Você ainda tava devendo os garrotes. É isso, né? É... Não. Já tava... E vendeu pra mim pra me trazer, né? Aham. E os bois eu peguei o dinheiro. Seis mil. E mais dois que o outro tinha me dado. Só era oito. E tava com... Com sete garrotes. Pra trazer. Ah, tá. Que entrou no rolo, né? Entrou no rolo. Ah, tá certo. Entendi. É, no rolo. Sete garrotes. Falei... Nossa... Agora também. Garrotes de novo, né? O Chico... Eu fui lá pra pegar os garrotes com o cara lá e falando assim... Olha, só tem uma coisa, só mané. Já vi dois compradores aqui pra tirar esses bois do pasto. Não conseguiu. Eu falei pra ele... Será o primeiro, então. Que eu não vou... Nunca deixei um boi que... Eu deixasse o boi pra trás. Sem... Sem levar. Por não conseguir. E pode fazer o que ele quiser. Fui lá no pato. Esse cachorro meu foi comigo. O boi já afundou no mato. O bug? O bug? É. Foi, entrou no mato. O boi já era tão esperto. Que eu chegava no pato e o boi afundava no mato. Deitava no mato embaixo daquela... Samambaia. Aham. E ficava quietinho. Nossa. Mandei o cachorro. O bug? Vai lá e tira. Fiquei fora no mato. Ele não manda cavalo, né? O cachorro tirou o boi do dente. Tirou pra fora. Tirou. Botei um boi na estrada. Quando o boi percebeu que tava na estrada, ele pegou, Chico. E um dos boi... O boi já... Garrote. Fala garrote. Mas já... Grandão. Um deles, ele cismou de cortar. Eu a cavalo. Ele era bom. Naquele laço que eu tô com ele ali, ó. Tava com o laço na garupa. Tirei o laço. Falei, ah, xará. Você não vai cortar, não. Chorei o laço. Ele colocou a cabeça pra pular cerca. Eu lacei ele. Trouxe na estrada de novo. E ia embora. Eu saí lá dos pintos. De lá dos pintos. É longe. Eu saí lá. Eu almocei. Há umas nove e pouco, dez horas. Cheguei em casa. Há umas dez horas da noite. E não cheguei com o boi. Chegou no caminho. Um boi de samba pra pegar. E... Aí eu passei num fazendeiro que tinha lá. Trago de Raimundinho. Falei pro Raimundinho. Me compra esse garrote. Era o maior. Que tinha um chifruto. Grandão. Ele falou assim. Mané. Eu compro. Eu mexo. Eu mato. Pra matar. Ele falou assim. Eu vou te dar dois garrotes. Dois bezerrões. O boi melhorou, né? Mas você tava com muita sorte aí. Isso aqui era a sorte. Nossa. Uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Me deu dois garrotes. A troca desse boi. E ainda voltou pra mim quatrocentos reais. Quatrocentos quanto? Quatrocentos mil reais. Olha lá. Pra mim isso é lucro. Trocava, né? O boi tá dando trabalho. Deixei fechado. Deixei fechado. Outro dia cedo. Fui capaz de chegar. Vim embora. Cheguei em casa. Olha, esses boi eu ganhei dinheiro, rapaz. Nossa. Eu vim com seis, oito mil. E com oito, aí já aumentou mais. Era com sete, eu vim com nove garrotes. Pra casa. Pois é. E o senhor fazia sempre esses negócios? Sempre. Mas o senhor ia atrás ou o senhor esperava aparecer? Descobrir quem queria, né? A gente ia atrás. E até que seria um negócio bom, rapaz. Nossa. Foi o começo da minha vida. Ah, foi no começo? Foi no começo mesmo. Então, nesse tempo tinha feira de breganha ou as breganhas... Não tinha, não. Não tinha, né? Hoje que tá tendo mais feira, né? Hoje tem, antigamente não tinha. Eu acho que hoje tá tendo tão pouco breganhinhas que tem que reuni-as na feira, né? Vai se encontrar. Agora lá, antigamente não, a gente tinha uns terços que faziam, o Teddy Cruz. Terço? Cantado? É. Eu era um dos companheiros. O senhor cantava? Cantava. Mas na frente ou atrás? Mas atrás, na frente era o pai. Na frente do seu pai. É. Mas então, eu reunia a turma, então, ah, tem isso pra vender, tem isso aqui... Ah, quando eu reunia, já ficava sabendo dos assuntos. É, então eu ficava na turminha pra descobrir o que eu ia, que negócio que eu ia. Ajeitar. Sua cabeça? Você ficava rezando e pensando? É. Ah, seu mané. E era bom. Era bom. O pai rezava, o pai rezava dois terços. Então, naquelas caras, naquelas turmas, ele rezava e eu respondia. Aham. Era bonito. O senhor lembra? O senhor lembra um pedacinho pra cantar pra gente que o senhor respondia? Ah, não. Sempre o pai rezava. Cantado. Deus inteiro. Cantado, né? Cantado. Era bonito. Então, aquele Pai Nosso que tá... O Pai Nosso que tá no céu, santificado seja o vossa nome. Aí a gente respondia, né? Aham. Era bom. É... Eu já gravei um texto assim, já. Já? Já. Depois eu vou passar pro Edinho pra ele mostrar pro senhor. Eu rio de um rapaz. Rapaz de artão. Ele gostava de ter de cruz só pra comer pão. Eu era mais pequeno, então ele era artão. Então a mulher que dividiu o pão, levantava a peneira, harto, né? Porque... Era uma criançada que eu ia comer. Eu era mais pequeno e falei, não, desgrava. Eu com vontade de comer pão. Mas não conseguia alcançar na peneira, né? E esse artão pegava. A mulher saia com a peneira na cadeira, por trás e pegava o pão. E enfiava no bochão. E eu atrás dele. Nossa. Ele enfiava no bochão e eu enfiava. Um bochão de politó, assim. Eu pegava, atrás dele pegava o pão do politó. E... cabra ali, né? Ele olhou. Mas eu tô enchendo meu bochão do politó de pão, mas tem gente mais esperta do que eu. Isso pra nós era gosto, rapaz. Terço de cruz, o que é? Santa Cruz? Santa Cruz. Festa Santa Cruz? Festa Santa Cruz. Quando que era essa festa? Era em junho. Em junho, né? Em junho. Na minha região ali era no fim de maio, começo de junho mesmo. É, nessa época. Tinha muito. E aí dava pão? Pão, café. Café. E a gente... Mas pão com carne? Ah, pão seco. Não tinha carne, não. Pão seco? Seco. Olha, rapaz. A gente, naquele tempo, gostava. Pegava lá uns seis pãos e comia, rapaz. A gente era um doce. Hoje eu não liga mais, né? Porque também não tinha pão, né? Não, não tinha. Vocês não plantavam trigo, pão era uma coisa especial, né? Uma comida especial. Quem era o festeiro, comprava, né? E levava. Mas tinha padaria naquele tempo, será? Tinha aqui, já tinha. Tinha padaria. Quando não tinha, eles faziam pão em casa, né? Fazia em casa. É. A mãe mesmo fazia. Mas assava naquela fornalha, redonda? É, redonda. Ah, olha. A mãe assava broa, biscoito. Cada biscoito aparece tamanho naquela fornalha. Aham. E a mãe assava e nem dava risada dela. Ela assava e põe a pegar um... Um balde grandão de... 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 Como é que fala? De aboba... Não, de batata doce. Sim. Acabava de assar aquilo e jogava aquilo lá dentro da fornalha. Passar. Ah, depois, né? Depois. Porque aí tava mais friozinho o forno. Aí tava aí. E tampava, largava. Ah! Fazia devagarinho, ainda no escuro, hein? Catava aqui as... Puta batatuna, assim, pra comer. Ô Chico, vamos parar de filmar, senão... O senhor tá contando muita coisa, né? Ele contou muita coisa. O seu pai tá contando umas malandradinhas que ele fazia, viu? Ai, meu Deus. Quer mostrar alguma coisa, Edinho? Ai, vocês que mandam. Não, mas você não trouxe a foto? Eu trouxe uma foto... Grande aqui, cara. Chega aí de leva, rapaz. E é tudo coisa que aconteceu. Que acontece, né? Ah, essa foto aí. É que a mãe gosta delas, né? Ah, vamos, vamos. Eu vou filmar ela e daí eu já coloco ela no vídeo também. Pronto. Pera aí, pera aí. A mãe gosta. Você gosta também? Fala a verdade. Eu gosto também, mãe. Tem história essa foto ou não? Essa história aqui da iguinha que eu tinha, né? Que iguinha, ó. A turdila, né? É. Isso aí da boa. Saiu aqui, ô Chico. Se você tivesse andando e começasse a executar ela, ela saia andando só com os dois pés no chão, né? É mesmo? Só com os dois pés no chão. Eu já via andar, assim, num pedacinho, assim. É? Ela ia, se começasse a deixar ela soltada e esquentada, e ela levantava com você. Do jeito que ela fazia aquilo, ela ia só com os dois pés no chão, assim, ó. Cerca de arana pulava, né, mãe? Pulava. Olha. É, ué. Aí ela saia o voel de briga uma vez. Por causa de cebola cerqueira? É? Eita. Pode ir. Quer que eu pare de gravar, então? Parar, agora tá bom. Por favor, né? É, não é demais, né? Não, a Globo vai... Legal, tá bom. Agora vem uma perguntação com os dois pés no chão. Circ browse. Ouimada ... Música Música